Se eu disser que não choro Ninguém vai acreditar Quem perdeu um grande amor Tem motivos pra chorar Quando a saudade aperta Não tenho como evitar A fonte da minha mágoa Transborda e reenche d'água Por leito do meu olhar Eu tive tantos amores Mas só tive uma paixão Por alguém comprometida Foi somente uma ilusão Aventura sem juízo Devaneios da razão Um tempo de desenganos Que guardo durante anos No fundo do coração Hoje eu encontro com ela É tento me disfarçar Mas não controlo a lembrança Eu não consigo evitar Fingindo que não me vê Passa sem cumprimentar Feito queima Feito brasa Aí eu volto pra casa Outra vez fico a chorar Eu sei que ela também sofre Nesse dilema de dor E deve chorar também Lembrando do nosso amor Por ter casado com outro Não guardo mágoa e rancor Só não consigo apagar Esse desejo de amar A quem não me deu valor Raleia, mandioca, torreia, farinha Com carne de sol Preparei o virado Recebei a cana pra fazer garapa Despejei no tacho e fiz o melado Arrachar a lenha e acender o fogo Afiei na pedra o corde do machado Para separar o roçado do pasto Ergui uma cerca de arame farfado Aqui onde moro é um lugar deserto Longe da cidade um recanto isolado Mas de vez em quando aparece ladrão Pra evitar o roubo estou sempre armado Tenho um trinta e oito Coat de cavalinho E uma espingarda de cano trouxado Reforcei as travas da porta e janela E assim eu posso dormir sossegado Eu não tenho carro Mas sei dirigir E por prevenção já sou habilitado Só vou pra cidade no meu alazão Escutando a marcha no som repicado De volta pra casa venho galopando O Matungo chega com o lombo suado Tenho quase tudo só de vez em quando Faço uma comprinha no supermercado Faço o dia inteiro capinando a terra Gosto de sentir o meu corpo cansado No café da tarde e de manhã cedo Como pão caseiro e queijo curado Morar na cidade não é meu intento Na vida urbana me sinto acanhado Não quero saber desta vida moderna Sou muito feliz no meu mundo encantado Meu pagode é um purisco que vem junto com o trovão Carinhando todo o céu em noites de escuridão No ponteio a viola No ponteio a viola Na base ou violão Faço tremer o espaço Essas dez cordas de aço Mantendo a tradição Dez cordas tem a viola Dez dedos temos a mão Dez contos tem o rosário Onde eu faço a oração São dez os mandamentos Que Deus deixou pro cristão Dez bois puxando o carro Hoje em dia é muito raro Transportam de caminhão O trem percorre a linha Embaixo fica o dormente Quando a cobra venenosa É chamada de serpente O soldado chega a cabo Sargento depois tenente Sou caipira, sou matuto A árvore que dá bom fruto Também dá boa semente Papagaio fala mais Quando está no cativeiro Com o laço na canela Correntado no culeiro O cão é o melhor amigo Por não conhecer dinheiro Do leite se faz o queijo Não tem namoro sem beijo E nem samba sem bandeiro A serra da mantiqueira É de pedra e não de aço Tem os fãs que admiram Os trabalhos que eu faço A cana cai no engenho E se transforma em bagaço Usando conhecimento Eu conservo meu talento Nunca encontrei fracasso Para fazer essa moda Bastante tenho pensado Pra poder falar de um homem Que é por Deus abençoado As palavras ideais Pra rimar tenho anotado Com a caneta e papel Escrevi bem explicado Para cuidar da família Ele trabalhou dobrado Com a sua companheira Que até hoje está casado Criaram os sete filhos Trabalhando no pesado Esse homem de luta Jesus tem abençoado Os conselhos que me destes Levo comigo guardado E mostrou o bom caminho Me desviando do errado Se hoje sou quem eu sou É porque fui ensinado Aprendi a ter respeito E também ser educado Por onde quer que ele passe Por todos é avistado Com o seu jeitinho Simples amigos tem conquistado Fazendo muita amizade Por onde ele tem passado Tenho orgulho em ter esse homem Ao meu lado Esta homenagem dedico A você meu pai amado Te amarei para sempre Sou filho privilegiado Com carinho e respeito É por mim admirado Amigo e companheiro Um rei sem ser coroado No leito de um hospital Foram longos quinze dias Pra salvar meu coração Que por socorro pedia Entre a vida e a morte A equipe me assistia Numa sala de espera Pra família assim dizia Se vocês tiverem fé Em Deus e a Virgem Maria Para eles vão rezando Diz que estamos precisando Que nos façam companhia Naquele exato momento Que o meu peito se abria A equipe ficou surpresa Ao ver tamanha varia Com a vida por um fio Com a vida por um fio Não nos dava garantia Com fé e Deus no comando A operação prosseguia Doutor e se revezando Com o cansaço que batia A luta não foi pequena Mas com as quatro safenas Para a vida eu renascia Lá daquele quarto triste Pela janela eu via Cada ave que passava Cada nuvem que seguia Muita coisa imaginava Pra aumentar minha agonia Perguntava a mim mesmo Se eu sobreviveria Por ser um homem de fé A mim mesmo respondia A verdade ninguém muda Sei que Deus sempre ajuda Quem nele crê e confia Me entreguei Nas mãos de Deus E Ele assim decidia Pra eu me recuperar E seguir meu dia a dia Se Deus me der uma chance Vou viver com alegria Agradeço as orações Agradeço as orações Que a vizinhança fazia Retomei a minha vida Retomei a minha vida As rotinas e manias Como vocês estão vendo Continuo escrevendo Minhas humildes poesias Não poderia esquecer Não poderia esquecer Eu não me perdoaria Doutores e enfermeiras A quem lhes dei correria Camareira Camareira, cozinheira Esbanjando simpatia Motoristas, faxineiros Pessoal da secretaria Como uma grande orquestra Em perfeita sintonia Deus abençoe esta gente Sem eles eu certamente Hoje aqui não estaria Parece que estou sonhando Mas de fato estou voltando Para o mundo em que vivi Já cruzei muitas paragens Já estou vendo as paisagens Que deixei quando parti Por eu ser menor de idade Foi contra a minha vontade Que com a família segui Deixando triste o meu chão Mas o pobre coração Não saiu Ficou aqui Distante deste lugar Com vontade de voltar Só eu sei quanto sofri Já não era mais menino Para cumprir o destino Eu tinha que prosseguir Por eu ser trabalhador Derramei muito sor Mas quando eu sempre venci Quando a dor apertava Cantando eu então falava Do chão que nunca esqueci Quantas vezes retornei Nos sonhos em que sonhei Neste chão abençoado Voltando à realidade Eu chorava de verdade Por estar distanciado Neste lugar tão querido Meu recanto preferido Que por mim é tão amado E hoje neste presente Posso dizer finalmente Meu sonho foi realizado Porém mesmo retornando Eu sinto que está faltando Comigo duas bandeiras Dois exemplos de humildade De muito amor e bondade Dois esteiros de arroeira Porque já faz alguns anos Que eles estão morando Na morada derradeira Dois diamantes valiosos Meu grande irmão valoroso Minha mãezinha guerreira 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 Aposentei minha viola pra dar sossego pra mente Não consigo mais tocar como era antigamente A voz está embaçada, já não sai nitidamente Deixei de ser cantador, hoje lamento essa dor Que em meu peito é residente Nem dia queimei em tristeço, parece que estou doente Muitas coisas martelando no pensamento da gente Já sou um ser bem cansado, tudo passou de repente Meu sorriso tem história no meu passado Eu fui firme no batente Saudades dos companheiros, parceiros eficientes Nos palcos se apresentavam com suas vozes potentes A viola imudeceu tudo tão rapidamente Para dizer a verdade Um caminhão de saudade É que sinto ultimamente No meu passado incrível, sempre fui muito prudente A mocidade se foi disso estou muito ciente Vou deixar muita saudade, ninguém fica pra semente Tudo passa nessa vida Tudo passa nessa vida Tudo passa nessa vida Quando deixar esse mundo Quando deixar esse mundo Minha voz segue em frente Com orgulho me expresso através do meu sucesso Estarei sempre presente Ai que saudade doida da minha infância querida Que não volta nunca mais Pensando no meu passado Fico triste, amargurado De saudade dos meus pais Naquele tempo adorado Do meu mundo encantado Eu não esqueço jamais Nas gostosas brincadeiras Nas gostosas brincadeiras Naquelas tardes faqueiras Correndo pelos quintais Saudade do cafezinho com leite bem quentinho Na beirada do fogão No delicioso bolinho Que minha mãe com carinho Fazia com perfeição Saudade fere de jeito Cutucando no meu peito Relembrando do passado E do franguinho caipira Com arroz e cambuquira E um leitãozinho assado Saudade da mariquinha Uma linda caboclinha Morena cor de canela Do seu olhar de ternura De uma ingenuidade pura Nunca mais esqueci dela Da bonita escolinha Beirando a estradinha Onde passava a boiada Na bondosa professora E também da diretora Que era tão querida E respeitada Os passeios Na pracinha Das missas Na igrejinha Onde o povo ia rezar Da arrastada Da procissão E das festas De São João Mais bonita Do lugar Num lugar bem pequenino O meu tempo de menino Tudo era alegria Quando voltava da escola A gente jogava bola A gente jogava bola Até quando escurecia O bonito vilarejo Um lugar bem sertanejo O progresso transformou Destruíram a escolinha E a santa igrejinha Que nossa fé preservou Hoje morro de saudade Da grande felicidade Do meu tempo de criança Que passou tão de repente Deixando na minha mente Para sempre a lembrança Meu velho foi um guerreiro Que da luta não fugiu Enfrentando boca quente A jornada prosseguiu Para por tudo em ordem O velho pouco dormiu Devastou muita saropa Era pau pra toda obra Que pouca gente já viu E por ser duro na quieta Ele nunca desistiu Um belo rancho de taipa Com capricho construiu Um lugar aconchegante Bem na beirada do rio Que dá pra ver na floresta Passarada em festa Macaco, prego e bugio Para o bem da nossa pátria Ô meu pai contribuiu Mas com o peso da idade O velho não resistiu Despedindo dessa terra Pro infinito ele partiu No dia que vou pra roça A saudade me destroça Quando ouço o desejo Sou o único herdeiro Do que o velho possuiu Moro no rancho de taipa Com a vovó e o titio A morte desse guerreiro Pra longe repercutiu Cê foi pra eternidade Deixando muita saudade É no meu peito vazio Visitando uma floricultura Viu belezas Eu admirava Entre elas De repente vi Uma orquídea Que desabrochava Cada uma Mais linda Que a outra Que a minha visão Enfeitava E o que mais Me seduzia É o perfume Que resplandecia E pelo ambiente Bailava Música Fui andando De um lado Pra outro E um lindo vaso Eu comprei Preparei Com muito amor E uma orquídea Nele plantei Quando a vida Todinha florida Todinha florida De emoção E alegria Chorei Porque era Minha intenção Ofertá-la De coração Para a mulher Que eu mais amei Eu não sei Se foi mal olhado Ou talvez Desafauda De cautela De repente Veio um vendaval E foi derrubando O vaso da janela Destruindo todinho O meu plano Triste hora Pra mim Foi aquela Cuidei dele Por mais de ano Mas aquele vendaval Tirano Destruiu a orquídea Tão bela Muito triste Saí no quintal Procurando O que dela Restou E por sorte Encontrei Um galinho Que o vendaval Não levou Com carinho Peguei E plantei Bem depressa Cresceu E florou A orquídea Restabelecida Novamente Alegra Nossas vidas E o nosso Cantinho Enfeitou Meu pagode É uma estrela Que brilha No infinito É um sabia na mata Cantarolando bonito Alegre como criança Quando ganha um pirulito É um casal bem unido Que não Enfrenta Enfrenta Conflito Meu pagode É uma arma Que está pronto Pra tirar É o ar puro da floresta Prontinho Pra respirar É uma roda gigante Que não para de girar É um rapaz galante A dor Que só pensa Em namorar Meu pagode É um carreiro Tocando sua boiada É um cavalo de raça É um cavalo de raça Batendo marcha picada É vendaval que levanta O poeirão da estrada É uma viola Pequenito Ponteando Ponteando Moda pesada Meu pagode É um milagre De uma forte oração É um jogador no campo Levantando multidão É uma polícia Na rua Cumprindo a operação É o doce Dos seus beijos Que me mata De paixão Meu pagode É uma nave Que voa alto no espaço É o pé É o pé De um catireiro Zapateando No pampasso É o corte reluzente De uma espada de aço É uma bala De canhão Guerra na mira Faz um regaço Eu vivo sozinho tentando esquecer Um amor perdido Sem ela ao meu lado Me sinto arrasado Só tenho sofrido Já tentei tirá-la do meu pensamento Mas é um tormento Que tenho vivido Os nossos momentos Vivo relembrando Na mágoa afogando Me tirando o sentido Ela foi embora Jamais regressou Ter nenhuma carta Para me deixou Dando a explicação Por qual a razão Me abandonou Não me abandonou Não compreendi Sua atitude estranha Me deixando aqui Na solidão tamanha Que barra pesada Que para mim restou As vezes eu penso Em erguer a cabeça Em erguer a cabeça E dar volta por cima Mas meu coração Mas meu coração É refém da paixão E jamais reanima Estou preso e amarrado Estou preso e amarrado Em erguer a cabeça E nem uma carta Para me deixou Dando a explicação Por qual a razão Por qual a razão Me abandonou Não compreendi Sua atitude estranha Me deixando aqui Na solidão tamanha Que barra pesada Que para mim restou